Olá, já estamos na terceira semana da disciplina. Até aqui já discutimos sobre as funções sociais da escola nos contextos históricos e atual, como também analisamos como a categoria trabalho se constitui como fundamento para a organização do trabalho pedagógico na EPT, tendo em vista os diferentes níveis e modalidades de ensino da EPT. Nesta semana, nossa proposta consiste em compreender a importância da implementação de políticas públicas para a formação de professores para a EPT e conhecer o perfil docente para a educação profissional e tecnológica. Assim, você deverá ler o texto Diferenciais Inovadores na Formação de Professores para a Educação Profissional, Responder em dupla aos questionamentos propostos na tarefa 2, Formação Profissional e Perfil Docente para a EPT. Importante, você deverá escolher sua dupla de trabalho o mais rápido possível, pois apenas depois disso iniciará os trabalhos para a realização dessa atividade, ok? Ressalto que a dupla deverá responder cada questão e postar o arquivo, certo? Essa atividade não é para ser elaborada em forma de texto, e sim respondendo a cada questionamento e depois postar o arquivo. Para maiores detalhes, observe as orientações descritas na tarefa. Quero destacar duas observações. Uma, na quarta semana, no dia 16 de junho de 2014, segunda-feira, está prevista uma webconferência intitulada Discutindo a Organização do Trabalho Pedagógico na EPT. Portanto, nesta semana em que estamos, terceira, entre os dias 9 de junho de 2014 e 16 de junho de 2014, segunda-feira da quarta semana, haverá o fórum Questionamentos sobre a Temática Proposta, onde você terá a oportunidade de postar suas dúvidas, questionamentos, inquietações e considerações sobre a organização do trabalho pedagógico na EPT. Essas contribuições, na medida do possível, serão abordadas na webconferência, que está agendada para segunda-feira, dia 16 de junho, às 19h, Polos, Linhares e Santa Leopoldina, e 20h30, Polos, Aracruz, Baixo Guandu e Domingos Martins. É importante que você leia o material indicado. Após a webconferência, na quarta semana, você deverá participar do Fórum 2, Organização do Trabalho Pedagógico na EPT, Tensões, Desafios e Possibilidades da Referida Semana. Duas. Nesta semana, você, aluno, deverá continuar individualmente a elaboração do Memorial de Formação, que é parte da avaliação presencial. Haverá um fórum especial de discussão, onde todos os detalhes sobre a elaboração e a apresentação do Memorial de Formação serão postados por mim. A data para entrega do Memorial de Formação no Polo Presencial, dia 28 de junho de 2014. Um grande abraço!